Quando os moradores dessa região da comunidade do Choro chegaram, a árvore já estava lá. Porém, agora ela já está muito velha. Com galhos caindo sobre as casas na proximidade, quem mais sofre é João Isidório, que mora há 10 anos no local e há 5 convive com o problema. Costuma cair galhos aqui, que se cair em cima da minha casa pode rachar laje, clincar, até derrubar a parede. Quando a gente está assim com vocês aqui, eu gostaria que um órgão competente da prefeitura que possa vir aqui e ver o risco que a gente está correndo, que já pelo menos pode dar ela para a gente, que tirando uns galhos que estão mais de risco aqui. Galhos grandes e pesados já caíram na propriedade de João, e ele teme que danos à casa e até mesmo às pessoas aconteçam. Você vê que a sombra dela é uma sombra muito frescinha, muito gostosa de ficar, que tem até criança que fica aqui brincando aqui. Eu às vezes até passo para o chato, porque a criança nessa hora não entende. A gente vem, pede, conversa, fala o risco que está correndo.